Olá amigo das redes sociais, no Rio Grande Rural desta semana você vai ver a PAI de Ajuricaba e Emater realiza um projeto de paisagismo. A participação da agroindústria familiar na Fena Doce. No quadro Janela Rural vamos conhecer avaliações de desempenho de bovinos realizadas pela Embrapa e parceiros do Brasil Central. No município de Osório a agroindústria ganha destaque na produção de maracujá. E na receita da semana vamos conferir o passo a passo para preparar um delicioso bolo de maracujá. Você também pode assistir o programa na íntegra pela internet através da TV Emater. Acesse tv.emater.t.br. A Emater entra na sua casa pela TV.